Algumas pessoas que fizeram aí o desafio das figurinhas hoje cedo me mandaram essa imagem que revelava o personagem e ainda escrevia ali ó, você ganhou o personagem novo de graça. Tropa, eu acho que isso aí foi um erro de tradução da Garena, tá bom? Erro de tradução. Garena normalmente não dá personagem novo de graça, principalmente tratando de uma parceria aí tão relevante pro jogo, beleza tropa? Então acredito eu que foi um erro de tradução do Free Fire.